do pão. Senhor Presidente, pelo Democratas, esse projeto, deputado André Figueiredo, vem ao encontro do que nós, Democratas, temos falado contra os impostos desse país. Senhor Presidente, retira da farinha apenas do pãozinho valores para que o pão possa diminuir o valor. Portanto, Democratas, é favorável à matéria, ao mérito e à urgência. Só urgência. Rede. Presidente.